Você que acompanha a Interwebs e principalmente aqui a Central sabe muito bem como a Twitch é uma plataforma bem volátil a gente vira e mexe tá trazendo notícias, muitas delas revoltantes situações em que a moderação da Twitch não tem o menor sentido em que pessoas são banidas injustamente, em que outras deveriam ser banidas e não são e a gente sabe muito bem como a Twitch tá bem... deixando a desejar quando o assunto é seus criadores de conteúdo, dar apoio ao seu criador de conteúdo mas olha, nada, nada do que foi passado pra vocês nos últimos meses chega perto da revolta que tá acontecendo agora os criadores de conteúdo e os usuários da Twitch estão revoltados com mudanças recentes da plataforma e sabe qual é o pior de tudo? parece que não tem nada que a gente possa fazer galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu vou mostrar pra vocês todas as novidades dessa mudança na plataforma da Twitch em relação a músicas que tá deixando todo mundo revoltado e não é pra menos né cara, isso aqui vai impactar bastante a maneira que a galera faz e consome streams exato, é uma nova era sombria da Twitch agora quem não gosta de fazer uma stream, de ser um streamer que bota uma musiquinha de fundo um lo-fi ali né, pra galera relaxar ou que tal, sei lá, jogar com uma música e tal tudo isso vai mudar, as políticas mudaram a galera tá extremamente revoltada e não é pra menos porque tipo, chegou finalmente né os direitos autorais na Twitch de forma pesada a gente vai ler essas novas diretrizes com vocês e debater e como você disse talvez a gente não possa fazer nada com isso porque lei é lei e é complicado né exato, nós vamos passar pra vocês todas as informações vocês vão ficar ciente de tudo mas olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outra às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada e galera, você que conhece pelo menos um pouco do YouTube sabe muito bem como funciona a questão de direitos autorais né copyright é uma coisa foda se você coloca às vezes um trailer um pedaço de música ou qualquer trecho que pode ser pego por direitos autorais de uma outra companhia normalmente o próprio YouTube utiliza de um bot pra já detectar isso e já te dá o copyright quando o copyright é dado eles detectam que tem essa música e o seu vídeo perde a monetização ou não tem monetização alguma ou é tirado do ar ou pode até mesmo levar um strike geral no seu canal devido a não cumprir os direitos autorais de outras pessoas né isso acontece porque em diversos países basicamente todos os países né tem uma série de leis mediante a direitos autorais de um criador e hoje em dia as plataformas da internet estão tendo que se atualizar e ficar cientes dessas leis né então como eu falei no YouTube você não pode utilizar a música de outros senão o YouTube vai detectar e vai tirar a sua monetização pra dar a monetização pro cara ou derrubar ou whatever aí a detentora dos direitos vai saber o que fazer e vai utilizar isso da melhor maneira mas apesar disso ser um movimento né uma coisa natural que não tem como escapar vai acabar rolando devido a essas leis isso não era uma coisa que rolava na Twitch né a plataforma da Twitch que é uma plataforma de live streams sempre teve essa questão de todo mundo poder ouvir música adoidado né então você podia abrir o seu Spotify botar qualquer tipo de música ouvir qualquer música famosa músicas de artistas mundialmente curtidos e nunca dava nada o máximo que rolava é que depois que a live acabava o vídeo da stream ou então o clipe era cortado né essa música do fundo pra não dar justamente os direitos autorais mas olha uma atualização nas diretrizes de música da Twitch tá causando uma revolta em um anúncio oficial das linhas de guia da comunidade as diretrizes de música foi atualizada dizendo que a Twitch abre aspas valoriza o trabalho de compositores músicos e outros artistas criativos como uma empresa comprometida com o apoio aos criadores nós respeitamos e solicitamos o respeito dos usuários a propriedade intelectual de quem faz música e de quem detém os direitos ou controles das músicas nós sabemos que você talvez tenha dúvidas sobre qual tipo de conteúdo musical é possível compartilhar com segurança na Twitch e para que você entenda melhor quais usos de música são permitidos para o seu conteúdo nós esclarecemos essas diretrizes nas seções abaixo eles começam a explicar agora como que vai ser para compartilhar músicas na Twitch e isso é voltou a galera é dito que pedimos aos criadores que compartilhem apenas conteúdos dos quais possuem direitos necessários transmitir ou fazer upload de conteúdo contendo músicas ou conteúdo protegido constitui uma violação das nossas políticas a menos que você possua autoridade ou os direitos apropriados para compartilhá-las na plataforma você não pode incluir músicas que não sejam de sua propriedade em transmissões ou vozes transmissões anteriores primeiras anteriores destaques clips uploads a menos nas situações descritas abaixo ou caso contrário em situações permitidas por lei observe que comprar a música como CDs ou MP3 ou se inscrever em um serviço de transmissão de música como Spotify não concede direitos de compartilhamento de músicas na Twitch comprar ou inscrição concedem a você uma licença pessoal para acessar o conteúdo apenas para reprodução pessoal e privada em outras palavras acabou todo tipo de música na Twitch agora é que nem o YouTube se eles detectarem que você estava ouvindo sei lá mano um David Guetta você estava ouvindo sei lá uma Katy Perry sei lá qualquer coisa se eles detectarem automaticamente você está violando as diretrizes deles e aí você vai ser punido e de qualquer mídia também né porque tipo não adianta assinar o Spotify não adianta você tipo fazer uma live IRL sentada no sofá ouvindo o seu CD que você comprou não não dá não é isso exato é basicamente acabou isso marca uma nova era na Twitch em que as coisas nunca mais vão voltar a ser como era antes né e hoje também é muito famoso você assistir filmes assistir séries assistir qualquer coisa na Twitch com a galera então se no filme estiver rodando uma música automaticamente você também está ferrado cara é com certeza uma mudança drástica e não para por aí né aqui estão alguns exemplos do tipo de conteúdo musical que você pode utilizar nas transmissões e nos votes então músicas de sua propriedade músicas licenciadas a você e performances do Twitch sings então se você criou essa música ou se você pagou pela licença da música tá beleza só que assim quantos desses streamers são músicos quantos não tem tá ligado e quanto que é pra você pagar por uma licença musical porque o que acontece galera é o que tá dito aqui não adianta você comprar um CD ou pagar um Spotify você não tem direito sobre a música e isso só permite que você ouça a música pessoalmente você garantiu que você possa ouvir pessoalmente essa música agora a partir do momento que você tá reproduzindo essa música na sua plataforma para centenas de milhares de pessoas aí já é considerado como por exemplo um evento não sei se você sabe mas você não pode simplesmente dar uma festa gigante cobrar para as pessoas entrarem fazer um puta de um evento com marketing e tocar músicas que você não pagou para a licença para tocarem ali se você tocar música nessa festa que você não pagou em tese as gravadoras detentoras das músicas tem total direito de ir atrás de você exatamente o que tá rolando aqui agora os streamers são que nem essas festas se você tá lá na frente de centenas de milhares de pessoas você tá responsável pela música ou seja acabou cara acabou e isso vai mudar muita coisa talvez uma uma alternativa seria assinar aqueles sites sabe quando você é criador de youtube você assina aqueles sites que tem tipo um banco de dados gigante de música cara você paga ali a assinatura e você tem aquelas músicas sem copyright digamos assim que você pode usar nos seus vídeos nas suas transmissões etc mas vamos combinar que não são músicas famosas as vezes tipo você roda 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 no site e não encontra uma música boa para ouvir entendeu e também a questão agora que a galera vai ter que usar sei lá os canais do youtube de músicas de no copyright é isso vai ficar todo mundo ouvindo as mesmas músicas ficou muito tenso lá ficou muito tenso agora para vocês terem uma noção de como está pesado isso olha só aqui estão exemplos de conteúdo que você não pode usar então você não pode mais utilizar programas para escutar música tipo rádio que era muito popular as rádios da twitch você não pode botar uma set list de dj reproduzindo ou mixando faixas pré-gravadas não pode não pode mais fazer performance de karaokê essa daqui é de fuder você não pode nem botar instrumental e ficar cantando por cima não pode karaokê mais não pode performance de dublagem isso daqui é o que mais me fudeu fazer mímica cantar ou fingir cantar uma música que não é de sua propriedade nem licenciada a você para compartilhamento da twitch ou seja você não pode nem mais fingir que vai cantar uma música do Ed Sheeran acabou mano é meio bosta isso então quer dizer que se você tiver na live e você quiser sei lá fazer um passinho de dança que é de propriedade de uma música característica de uma música fazer uma mímica você também está ferrado é isso? exato o que é isso? eu não posso nem cantarolar alguma coisa você não pode nem assobiar uma música meu amigo foda né cara não é atoa que a galera está revoltada dá para entender completamente olha só letras lyrics mano olha só letras partituras tableturas ou qualquer representação visual também não está liberado é tipo se você entrar lá naqueles sites que a gente tem brasileiro de cifras club né de lyrics.com você não pode ver a letra das músicas sei lá do Caetano Veloso aí boa você não pode entrar no vagalume cara você não pode entrar no vagalume eu estava ouvindo uma música esses dias galera eu queria saber como é a letra aí tu abre na stream ponto acabou perdeu a monetização acabou parabéns vocês acham que mongoloide vai dar ban meus amigos isso daqui que vai dar um ban violentíssimo até cover ó performance de faixas cujos direitos pertencem a outra pessoa com exceções a performances ao vivo em sua transmissão né também não estão permitindo ou seja você não pode nem fazer um cover de músicas mais na Twitch cara então acabou tudo na Twitch relacionado a música e a música é uma parte muito mas muito importante tanto é que é dito aqui no final como isso impacta você se você violar essas diretrizes você pode estar sujeito a um aviso de remoção dos detentores de direitos da música sobre as nossas diretrizes DMCA também podemos tomar atitudes sobre nossas diretrizes de comunidade em adição podemos também mutar vozes utilizando nossos sistemas automatizados então assim acabou agora vai virar tipo o Youtube não pode mais ouvir música na real acho que é até pior que o Youtube porque o Youtube pelo menos permite um karaokizinho o Youtube ainda libera uns covers mas cara na Twitch não pode fazer mais absolutamente nada e a galera tá puta agora tem que ler direitinho as diretrizes pra ver o que que é mesmo realmente o impacto disso né mas pensando já no geral é horrível é horrível a galera vai ter que começar tipo a mudar totalmente o seu conteúdo e o pessoal que é muito dependente disso de música em si tá meio ferrado né tá meio ferrado eu só sei que eu só sei que a galera vai ter que mudar os conteúdos ou fazer a live do mudinho né vai ter que ser tem gente falando que agora a Twitch virou palestra vai virar lugar de fazer palestra porque não vai ter música e a música é aquela coisa né cara dá aquele airzinho legal na stream dá aquela aquela suavizada a galera gosta é sempre bom ter alguma coisa de fundo né nos vídeos a gente bota músicas de fundo porque senão fica um negócio chato né então é isso cara eu fico pensando eu fico pensando tipo o cara vai lá e vai fazer sei lá uma gameplay de GTA mano não pode ter qualquer tipo de música na rádio vai fazer vai fazer gameplay de sei lá Call of Duty mano se em algum momento durante a campanha do COD tocar uma partezinha de uma música famosa já era fodeu é tipo geralmente jogos quando você vai fazer sei lá um detonado sei lá do começo ao fim no YouTube tem jogos que todas as músicas são liberadas porque a empresa já fez lá um acordo que beleza mas por exemplo Kingdom Hearts 3 eu não sei se tu lembra mas você não podia mostrar nenhuma cutscene no YouTube senão você tomava um bloqueio na verdade não sei se era um bloqueio ou só perdia a monetização mas a Disney não deixava você fazer isso então mano é música talvez daqui a pouco imagens também enfim velho é só isso que a gente tem pra falar acabou olha tá chato pra caralho a galera tá revoltada nesse exato momento pelo menos só no Twitter pela última vez que a gente viu são mais de 424 mil mil tweets falando sobre isso então assim tá todo mundo puto com isso e muita gente falando também que perdeu os vídeos passados perdeu as votos que estavam gravadas porque começou a cair muita música antiga a galera não cuidava disso antes e o problema acabou é uma nova era agora e sabe o que é o pior que o problema nem é da Twitch porque isso aí é lei de direito autoral é complicado exato eu queria falar o pior disso tudo é que não adianta nem a gente reclamar porque cara a grande realidade é que apesar de a gente estar todos esses anos aí com a Twitch demorou pra né com a Twitch liberada em tese tava demorando porque o correto é justamente acontecer isso é chato é uma bosta eu não concordo eu não acho legal mas é o correto porque a porra do artista foi lá fez a música gastou o tempo dele né mixou publicou fez o caralho inteiro ele é o detentor da música né se ele não quer que a música esteja liberada para eventos sem que pague para live sem que pague o foda é que ele não vai né tá tendo um alcance tão grande mas a grande realidade é que ele tá no direito dele então o mais chato disso tudo é que a Twitch não tá errada sabe a Twitch não tá totalmente errada na verdade isso é o correto legalmente falando e até um pouco moralmente também falando acho que moralmente também tá correto rolar isso porque como você falou já pensou se tipo rola uma questão semelhante tipo dos vídeos da Central a galera começa tipo só ficar reassistindo os vídeos da Central lá e ganhando com isso tipo é um bagulho meio bizarro de passar como exemplo mas a questão é a gente tava falando de ficar tocando conteúdo de outras pessoas um conteúdo que não é seu na live de centenas de milhares de pessoas e isso não tá correto né essa é a grande questão é basicamente eu acho que as pessoas ainda vão poder ouvir a música claro que com o risco do autor não gostar mas eu acho que o que for monetizado vai ser que nem no YouTube vai passar pro cara dono da música então não que a gente não vai poder usar a música mas cara se você tá na Twitch fazendo live você tá tipo trabalhando então automaticamente você não vai querer botar essas músicas então quem vai sofrer mais com isso acho que não é nem o criador é mais o público porque a live tem que ser divergida pro público né o criador vai ter que dar um jeito de de modificar isso mas enfim cara eu só acho que foi tipo demais assim por exemplo eu não posso nem cantarolar uma música tipo por 3 segundos eu vou perder minha monetização aí eu já acho demais entendeu beleza quer botar a lei aqui beleza lei é lei tá tudo bem a culpa não é da Twitch mas tá muito cara eu não posso fazer mímica então sei lá se a Beyoncé mexer os braços no clipe eu mexer os braços igual eu tomo o copyright é isso porra e as letras pra mim acho que a pior parte é tipo você não pode mostrar as letras de uma música eu não posso ler a música você não pode mostrar a cifra de uma música cara totalmente errado eu não concordo nem um pouco eu acho um pouco também demais esses aspectos mas como eu falei em geral em geral é uma coisa inevitável é uma coisa que ia ter que rolar mesmo não ia ter como fugir disso e honestamente eu só espero que os streamers se adaptem a essa situação e que o público também se adapte a essa situação porque a Twitch vai mudar nunca mais vai ser a mesma e agora é o começo de uma nova era gosto ou não infelizmente é assim que vai ser daqui pra frente olha de qualquer maneira galera eu quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso na hora que vocês já estão cientes dessas novas diretrizes deixa sobre nos comentários e me diga o que vocês acham da maneira que a Twitch vai policiar músicas na plataforma não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu